E aí pessoal, beleza? Rodrigo Moreira aqui na área. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre os conceitos da improvisação. No vídeo anterior eu sugeri que fossem estudadas escalas pentatônicas maiores, menores e como utilizar e tal. Hoje eu vou falar sobre escalas maiores e escalas menores, os dois primeiros tópicos ali. Então, assim como a escala pentatônica é estudada no seu instrumento, seria agora interessante estudar a escala de maiores, em todos os tons no caso. Eu costumo estudar no ciclo de quartas, dó, fá, si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol, si, mi, lá, ré, sol e vai se repetindo. O que vai mudar, no caso da guitarra, vai ser as áreas, né? Porque os desenhos sempre vão se repetindo em outras tonalidades e com isso vai mudando as áreas automaticamente. Com a escala menor é a mesma coisa, né? E é legal você estudar assim, em todas as tonalidades, você pode seguir o ciclo de quartos ou os quintos, o ciclo preferido, porque você vai estar estudando todas as tonalidades, né? O tópico básico aqui para a improvisação, no caso, o terceiro, conhecer a música ou o campo harmônico da música. Acredito que a improvisação, ela gira em torno disso, gira em torno da música ou da peça que você está executando, né? Se você quer usar o quê dentro dessa música, você tem que se situar pelo campo harmônico e conhecer a música, né? O quarto toca nos centos tonais, quer dizer, se a música, ela... Ela varia muito entre dons, né? De empréstimo modais, se ela tem um acordezinho diferente ali, que pertence a outra tonalidade, ou se ela muda de tonalidade, né? Então, é importante você saber os centros tonais que estão dentro da música e para saber o quê que você vai usar na execução desse improviso, tá certo? E o quinto tópico, não mais importante quanto todos, ouvir. Ouvir, no caso aqui, eu me refiro à percepção, tá? Você saber ouvir uma música, você saber ouvir uma peça, do começo ao fim, né? Às vezes dá muito trabalho, às vezes não, às vezes câncer, às vezes não. Então, é importante você ouvir, apreciar, perceber o que rola na música. Eu vou fazer um videozinho, no caso da extensão desse vídeo, né? Improvisando, escala maior, né? Sobre os centros tonais dessa música, ou dessa sequência que está gravada. Pessoal, dando continuação ao video sobre improvisação, conceitos básicos da improvisação 2, Eu vou estar aqui improvisando uma sequência onde tem três centros tonais, né? O que são três centros tonais? Como se fossem duas tonalidades diferentes em uma sequência só. Mas, como eu disse, é importante que você conheça o que está acontecendo na música, né? Aí, aqui, tem o centro tonal de Fá maior, de Si bemol maior, de Ré maior e volta para o de Fá. Então, esses centros tonais, é como se fossem o campo harmônico da tonalidade. Então, nesse campo harmônico, nesses campos harmônicos, eu posso usar a escala maior dessas tonalidades, né? No caso de Fá, escala maior de Fá, Si bemol, escala maior de Si bemol, Ré maior, escala maior de Ré, e é de Fá de novo. Vou soltar aqui o playbackzinho. Vocês vão sim, eu vou falando e vocês vão vendo. Fá. 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 Si bemó maior Ré maior Fá maior Fá maior Se inscreva. Então, segue-se mais ou menos isso. Improvisação é isso. Conhecer o que você está tocando, ouvir, perceber tudo. E saber o que vai fazer. Conhecer as escalas e tal. Os desenhos aqui eu usei em regiões diferentes. As mesmas escalas maiores em regiões diferentes. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado um pouco nessa questão. E até o próximo vídeo.